Música Bem, nós hoje vamos descobrir, desvendar os rituais da Umbanda. Como é quando você quer se tornar um bandista e quando é, quando você já é um bandista. E aí gera uma nova vida. O que é feito? É feito algum preceito, alguma coisa, algum ritual? E nós vamos saber tudo. Fique tranquilo. Você vai contar, não vai? Sim, claro. Então, Anderson. É uma pessoa que já é da Umbanda. Certo. Ela é engravida. É feito algum ritual quando ela é engravida? É feito alguma comemoração, alguma festividade por essa gravidez, por essa nova vida? Então, vamos lá. Cada caso é um caso nesse sentido. Se esta mulher estava com problemas para engravidar e foi feito de um trabalho para que isso se facilitasse, aí sim, tem rituais, tem uma série de coisas. Caso não há isso, existe o batismo normal, que é apresentar a criança. Mas durante a gravidez não é feito nada? Não, não. Nenhuma reza, nada, nada, nada. Não, o que acontece? Toda vez que essa filha de umbanda está participando das sessões, sempre há um preto velho, um caboclo que vai dar atenção a ela, mas de forma espontânea. Não é nada marcado ou é... não. Então, o primeiro ritual seria depois de nascer o batismo. Exatamente. É isso? Exatamente. Certo. Essa pessoa, essa mulher, assim que nasce o bebê, ela leva e apresenta para as entidades, enfim. E aí é todo... Tem um máximo de tempo para se fazer isso? Não. Não? Não. Ela pode levar quando quiser? Assim que o bebê estiver pronto para sair de casa e fazer as visitas, aí já é esse tempo. Não tem nada programado. Certo. Apesar de que não existe a Umbanda, existem as Umbandas hoje, né? Certo. Então, assim, cada casa... Cada casa é de uma forma. Então, vamos falar... Da minha casa. Da sua casa. Certo. Certo? Como é um batizado na Umbanda? Como é um batizado? É. Tá, vamos lá. Geralmente, tá? O guia-chefe, né? Na minha casa, por exemplo, é em janeiro. Em janeiro, né? Tem rituais de amassi e de batizados, né? Os caboclos, todos chefes, né? Estão lá, se manifestam, né? É feita uma grande maceração com ervas, né? E se aproveitam a amassi e o batizado ao mesmo tempo. Todos os médios. Por exemplo, o médio, a pessoa... O indivíduo saiu da assistência, dos aconselhados, passou aquele tempo lá, adentrou a roda. Então, ele tem aí seis a um ano para escolher o seu padrinho ou madrinha. E em janeiro é feito esse batizado, tá? Tanto dos médios, né? Dos filhos, de Umbanda já, quanto dos pequenos, das crianças. Mas, então, vamos lá. Digamos que essa criança tenha nascido em fevereiro. Ela vai ter que esperar até o próximo janeiro? Sim. Para ser batizada? Sim. A não ser algo excepcional. Caso de doença. É. Se tiver um apontamento, uma entidade, olha, tem que ser rápido, tem que fazer, né? Aí se faz. Fora isso, obedece mesmo o tempo. Então, o batizado é o primeiro. Isso. É o primeiro sacamento ali. Qual seria o segundo? O segundo... Aí tem, vamos lá. Batizado, tem os amasis, né? Tem o princípio de camarinha, né? Alguns falam que é o bi, outros falam... Tem várias nomenclaturas, né? Com quantos anos uma criança pode entrar numa camarinha? Então, geralmente uma criança, ela não faz camarinha, tá? Porque a Umbanda tem tudo um propósito. Certo. Tá? O propósito da Umbanda não é só ser iniciado. É virar um ceareiro, né? Um medianeiro pra poder fazer o bem ali, né? Então, assim, não se inicia ninguém se essa pessoa não for servir. Né? Mas em caso de doenças, caso que precise dessa ajuda espiritual, sim. Ela vai entrar pra se tratar, mas não em função de algum cargo, nada disso. Né? A Umbanda, ela é pra ajudar sempre. O fato dela ter entrado antes não dará a ela um cargo posterior? Não, não dá um cargo. Principalmente se for em caso de doença. Vamos lá. Entrou pra poder uma obrigação porque... Só aquilo resolveria dentro do campo espiritual. Não vai dizer que ela... Entrei com sete anos, entrei com cinco anos, já comecei a contar até ali. Não. Até porque na Umbanda, ao contrário de outras religiões, é trabalhando que se firma a gongar. Mas ela já começa a ter responsabilidades dentro da casa? Se ela for, se ela tiver já com roupa branca, ali trabalhando, ajudando, que pode ser desde um cambono, a levar um cachimbo com um preto velho, um charuto com um caboclo, ajudando a fazer a macaia, vai lá, pega uma erva X, já estaria ajudando. Tá. Tá. E quando ela começa a aprender, tipo, as orações, coisas assim mais da casa? Então, na minha casa, por exemplo, isso não estabelece um tempo, porque você cambona hoje, você conhece todos os... a função da casa já trabalhando. Então, assim, olha, o preto velho fala assim, olha, vai lá e colhe o magné. Ela não sabe, ela vai aprender, mas ela já vai saber o que é magné. Certo. Daqui a pouco vai saber o que é marueira, vai saber o que é um elomã. Então, ela aprende na prática. Na prática. Não é uma coisa didática. Não, não. É no dia a dia mesmo, convivendo. No dia a dia, exatamente. Certo. Por isso que não adianta, pessoal, me iniciei, nunca mais apareci, mas já tenho tanto tempo. Não é assim. É realmente trabalhando, é que você firma o gongá mesmo. É presencial mesmo, senão não adianta. E uma criança, ela pode virar? Virar? Num orixá, receber um orixá, um santo, ela pode? Então, a gente usa muito o bom senso. Certo. Se acontece isso, numa idade muito prematura ainda, para essa responsabilidade, é feita aquela conversa, é feito um trabalho onde se conversa, se trata a mediunidade, com banhos de mantação, enfim, para isso se prolongar. Flexibilizar, até que essa pessoa pegue e tenha a responsabilidade. Esteja mais madura. Exato. Certo. Bem, aí, então, ela pode, ela vai acompanhando na prática, fazendo as suas responsabilidades, mas sem ter uma responsabilidade de tempo. Ou seja, o fato dela ter começado nova, não quer dizer que daqui a sete anos ela já é um pai de santo ou uma mãe de santo. De maneira nenhuma. Isso não acontece. Tá. Qual seria a terceira obrigação dessa criança? Ela já se tornou um rapazinho. Ah, vamos lá. Ela está lá, ela está desenvolvendo, né? E aí as entidades começaram a chegar, as entidades, elas têm um tempo ali de maturação, né? Vou falar maturação até um termo devagar, vulgar, né? Mas essa entidade, assim que ela aponta, né? A gente fala o apontamento quando um caboclo, por exemplo, brada. Ele bradou, ele já quer dizer quem ele é e de onde ele veio. Certo. Aí ele faz, ele risca o ponto dele, que é uma agrafia sagrada, onde as outras entidades vão olhar aquele ponto, vão saber se aquilo ali corresponde àquela energia ou não. A partir do momento que aquilo ali está certo, essa entidade começa a dar as consultas espirituais. Ela está apta. Aí a gente coloca, geralmente, um cambono mais antigo para poder acompanhar aquele trabalho, né? E ela, pronto, já começa a fazer a caridade com os seus guias a partir dali. O jovem, ele segue a religião? Segue. Segue o direito? Segue, segue. Faz as coisas que tem que fazer corretamente? Sim, sim. Tem a responsabilidade de estar na casa, de cumprir o seu tempo? Olha, vou falar pela minha casa, tá? Tem muitos jovens e eles todos cumprem, sim. Quando não se cumpre, eles são responsáveis o suficiente para poder falar. Hoje, não vai, eu não vou poder trabalhar porque não cumpri o meu preceito. Certo. Porque lá em casa, assim, na sexta-feira, 24 horas antes de qualquer atividade, nós não comemos carne vermelha, né? Nem sexo, nem álcool, enfim. Então, se acontece, poxa, sem querer eu almocei com um cliente ou almocei no trabalho, não percebi que aconteceu isso. Eles são os primeiros a contar. Olha, eu estou aqui para trabalhar, mas não posso manifestar o meu sagrado por conta disso, ou daquilo outro, enfim. A gente tem uma responsabilidade muito grande com isso. Certo. Até porque é um desrespeito ao sagrado dele, né? Então, é... É, mas eu falo mesmo por questão de maturidade, né? Ah, sim. E eles costumam cumprir. Costumam. Lá no TCAF, na minha casa, existe um curso chamado curso de admissão. O que você quer dizer? A nossa assistência compreende lá hoje 100 pessoas, 100 e poucas pessoas a serem atendidas. Geralmente, tem gente que se vê assim, maravilhado, porque está vendo o trabalho acontecer e quer fazer parte. E aí, a regra é ficar na assistência, né? No grupo de aconselhados lá, por três meses, mas já com o nomezinho lá, olha, está prestes a entrar. Antes de entrar, tem um curso chamado curso de admissão, que na verdade é um domingo, onde é passado todas as regras, para ver se é isso mesmo que você quer... Certo. Quer. Deseja, é. Então, ela sabe o preceito, resguarde, quando tem que... é obrigatório estar, né? O quando pode faltar, o que é negligência, o que é imprudência, né? O que é o zelo, enfim, tem tudo isso. Entendi. Quer dizer, e eles seguem. Seguem. Tudo isso. Exatamente. Tá. E nesse ínterim não há necessidade dele fazer um novo amacia, uma nova camarinha ou há. Vamos lá. Todo ano tem amacia. Em janeiro, todo ano tem. Todos fazem. Inclusive eu, todo mundo faz. Certo. Um reforço da cabeça, enfim. Agora, iniciação, geralmente quando acabou com o risco ponto, as entidades já estão dando consulta, em determinado tempo, quando esse médium apresenta já, tipo assim, um desgaste, ele faz a iniciação. Depois disso, é um a dois anos depois, ele faz a segunda parte. E depois, depois dos sete anos, que ele já está trabalhando intensamente, faz mais um reforço. E pronto. Muito bom. Bem. Isso porque a nossa Umbanda é iniciática, tá? Uma Umbanda de frente da outra que eu estou falando. É o que você está me dizendo. Isso é na sua casa. Na minha casa. É na forma que vocês fazem na sua casa. Exatamente. Outra casa de Umbanda pode ser de uma forma... Diferente. Diferente. Exatamente. Até porque no Rio de Janeiro hoje tem muito isso, né? Tem, tem. Tem várias formas de Umbanda, né? O escritor do pai Pedro Miranda, falecido, é muito interessante. Ele falou o seguinte pra mim. Anderson, é vibração, é vibrar com ação. Então, de repente, vamos lá, eu já fui de uma casa de Umbanda lá atrás, no meu início, que era uma casa de Caboclo Pena Verde, né? O meu Caboclo é sete quedas, ou seja, a vibração do Pena Verde é dele, a do meu vai ser outra, né? Então, quer dizer, isso acaba tendo esse desdobramento. Óbvio que se você vem de uma casa, vamos lá, setenta, oitenta por cento, você vai trazer isso. Mas vinte, trinta por cento, a sua entidade acaba colocando. E aí, pequenas mudanças vão sempre acontecendo, entende? Entendi. E ele me explicou isso, leva pra vida. Muito bom. Bem, nós conhecemos a vida deles até enquanto jovem. Agora nós vamos conhecer o depois. Mas primeiro nós vamos a um intervalo e já voltamos. E aí, pequenas mudanças vão ser um intervalo e já voltamos.